Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pirulito de EVA muito fácil. Se vocês querem aprender, vem comigo! Se inscreva no canal! 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 E ficou assim, gente, a lembrancinha! Olha que lindo que ficou esse pirulito de EVA! E eu fiz também, gente, esse aqui rosa, olha só que fofurinha! Que coisa linda! Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau!